E aí galera, Fabinho de Vigê e para mais um De Olho na Night, um encontro na quadra da Mocidade Unida da Glória onde já começaram os trabalhos, a galera está trabalhando até de madrugada para levar um ótimo carnaval para a avenida se você é novo no canal e caiu aqui de paraquedas, não deixe de se inscrever aqui embaixo deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais que a ideia do canal é poder passar em todas as quadras e barracões para estar montando um pouquinho do trabalho para vocês porque é óbvio que não dá para mostrar tudo, porque é surpresa e que está conversando com a galera quero agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês que estão apoiando o canal nessa empreitada, já são dois anos de De Olho na Night, caminhando aí para o terceiro ano muito obrigado pelo apoio e como eu sempre digo, estamos de olho e aí E aí, galera? Eu sou a Fabinho de Vigê e para mais um De Olho na Night, eu me encontro aqui na Mocidade Nedra da Glória, nessa nova série do canal Invadindo os Barracões. E eu estou aqui com o carnavalesco da Moog, que vai estar falando um pouco sobre a proposta, já que já teve a apresentação das fantasias e o que a Moog está preparando para o carnaval de 2018. Oswaldo, fala para a gente, principalmente começando pelas fantasias que vocês já apresentaram, qual a proposta de cada uma delas? Na verdade, a Moog está trazendo esse ano para a Avenida a história dos Triângulos Amorosos, que ela se inicia pela cidade de Veneza. Então, nós vamos trazer no primeiro setor um grande baile de máscara. E aí, a gente vem falando justamente do cotidiano, da curiosidade dos Triângulos Amorosos, né? Ana Bolena, Catarina de Aragão e Henrique VIII. No segundo setor, a gente já fala dos amores ficcionais. São João Casmurro, Dona Flúcia dos Maridos. No terceiro setor, a gente vem justamente abordando a ideia jocosa, né? Do beijo na cueca, né? E tal. E aí, a gente fecha justamente com a proposta dos amores nos tempos de light, né? Hoje, como a juventude encara a ideia do amor em si. A escola, ela começa justamente nas escuras, na escala cromática da escola, né? No tradicional vermelho, branco e ouro. Depois, a gente vai brincando com essa escala. Vai colorindo a Avenida. Bom, a MUG já é conhecida por vir sempre grande, grandiosa na Avenida. Bom, dificuldade todo ano tem, todo carnaval. E qual a proposta da MUG agora, com toda essa dificuldade? Qual a transformação? O que o público pode estar esperando de mudança? Porque grandiosa, eu imagino que ela vai vir, né? É, sim. A escola vem com 21 alas, né? São quatro alegorias, mais dois tripés. Inclusive, a nossa comissão de frente vai vir encenando uma metamorfosa na Avenida. Uma proposta bem bacana por parte do coreógrafo Rodrigo, né? Os dois casais também, assim, estão muito compostos, né? Acredito que o público que acompanha a mocidade vai ser brindado realmente, assim, por um grande espetáculo na Avenida. Bom, Oswaldo, é o seu primeiro ano na MUG. E, pra você, qual a maior dificuldade ou facilidade que você encontrou, estando trabalhando em uma casa nova, enfim, foi muito difícil a adaptação? Foi fácil a adaptação pra você? É, na verdade, esse ano, todas as agriminações estão enfrentando, né? Essas adversidades, principalmente financeiras. Mas a escola, em todo momento, ela tem primado por garantir todo o projeto, né? Até então, o projeto vai 100% pra Avenida. Nada dele foi cortado. Bom, galera, ouviram, né? Vai 100% do que ele idealizou pra Avenida. Então, podem esperar um grande carnaval. Como vocês podem estar vendo aí nas imagens um pouquinho, já dá pra sentir aquele gostinho. É óbvio que a gente não pode mostrar pra estragar a surpresa. Vocês vão poder estar conferindo. E, principalmente, os horários que vocês estão trabalhando na MUG aqui? Aqui, na verdade, nós estamos se revezando. Eu tenho uma equipe que ela inicia de 8, né? E eu encerro o barracão por volta de 2 da madrugada. Entendi. E a galera que, por exemplo, de repente, tá afim de colaborar e ceder seu tempo pra ajudar a MUG, é só aparecer na quadra? Pode dar um pulo aqui, porque nós estamos de braços abertos, esperando. Bom, galera, as fantasias já estão à venda. É só vocês entrarem em contato com a Mocidade Unida da Glória. E vamos esperar aí esse carnaval grandioso, apedagem de toda dificuldade. Obrigado, Oswaldo. Muito obrigado. E é isso aí. Como eu sempre digo, estamos de olho. E como tem? Vambora! 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 Galera, eu tô aqui com o Gildo, artista plástico e cenógrafo, que tá fazendo um trabalho na Mocidade Unida da Glória para o Carnaval de 2018. Bom, Gildo, fala um pouquinho pra gente a sua história. Você, no caso, veio de Parantins, mas já tá morando aqui no Espírito Santo há alguns anos, não é isso mesmo? Isso. Eu tô morando aqui no Espírito Santo há nove anos. Morei em Parantins, comecei, na verdade, a arte, né, de parte cenográfica lá. Lá a gente aprendeu, desenvolveu, trabalhei lá há onze anos, né? Nasci e me criei nesse meio artístico lá. É um trabalho muito bacana lá, que a gente aprendeu com um artista e com outro, né? Foi desenvolvendo e a gente veio pra cá principalmente pela parte de movimento de alegorias, de esculturas, né? Que antes, nessa maioria das escolas de samba, saía escultura um pouco estática, né? Um pouco parada, muito bonita, mas porém eles queriam colocar um pouco mais de vida. De vida nas esculturas, tipo mexer a cabeça, o braço, um pássaro bater a asa, dá um pouco mais de vida, né? Então, além de criar, além de fazer a escultura, vocês também dão movimento? Sim, esse movimento, a parte robótica, né? A gente faz tudo nessa questão, assim, pra colocar vida nesse boneco. A gente usa cabo de aço, rolamentos, uma série de coisas que a gente faz, que é mostrado na avenida. Bom, e da onde veio essa inspiração pra você trabalhar com essa arte? Veio de família, alguém da sua família já trabalhava, da onde que veio essa inspiração? Na verdade, essa inspiração, ela veio desde de parente mesmo, que tem o boi vermelho, que é o garantido, né? E ficava bem próximo de casa. E na época eu lembro que meu pai, eu tinha 5 anos de idade, até os 7 anos, ele não deixava nunca eu ir pra lá sozinho. Era uma vez ou outra que eu ia com ele. E quando aquele boi bombar saía na rua, tinha um momento que ele saiu na rua, né? Festa junina, então tinha um momento que saiu com alguns capacetes. Que era uma fantasia bonita, enorme, que tinha na época. E aquilo lá me fez me motivar, né? Eu achava muito bacana aquelas coisas, aquele espaço que eles colocavam. Poxa, então, quer dizer, eu já tinha, na verdade, no sangue aquele intuito de fazer desenhos. Desenhar, né? Fazer arte em colégio, na escola. Inclusive, assim, a minha professora gostava muito, porque na parte de educação artística, sempre eu tirava 10, né? Eu era o aluno melhor de lá. Então, isso já veio de criança mesmo. Porque o que eu, hoje, na verdade, eu falo que é um dom de Deus, né? Que não é assim, conquistado. Muita gente até faz, porque se esforça. Eu tenho amigos que trabalham lá, que a gente vê que não foi uma coisa natural, mas foi até pela necessidade que a nossa cidade, ela é um pouco difícil de emprego. Então, tem muitos colegas meus, até pelo esforço e a necessidade, eles aprenderam a fazer alguma coisa, né? E não é todo mundo, assim, que faz a parte de escultura, a parte de movimento, não são todos. Eles fazem e fica muito bonito também, mas é uma coisa limitada, né? Quer dizer, se a pessoa não tiver, na verdade, com essa capacidade de fazer arte, então ela tem um limite. Eu tenho, assim, dentro de mim, até porque eu creio que a gente está aqui até pelo um desafio, né? Que eu até falei com as minhas porras de vir para cá, mas de pegar os trabalhos, de fazer os carnavais daqui, os festivais, os cenários daqui, uma coisa bem diferente, uma coisa, assim, para chamar a atenção. Uma coisa diferente, né? Bom, e dentro do Carnaval Capixaba, há quanto tempo você trabalha? No Carnaval Capixaba, eu estou há nove anos trabalhando aqui, né? Eu trabalhei na Jucutuquara, na época eu vim para a Jucutuquara, trabalhei na Piedade, trabalhei em Boa Vista, na Mug, né? E eu fiz alguns freelancers, assim, em algumas escolas também, que na época eram menores. Hoje elas também subiram, né? Elas são escolas bem compatíveis, né? Uma com a outra, na verdade, não tem nem tanta diferença. E às vezes eu imagino que em um Carnaval, você já deve ter trabalhado mais do que em uma escola. Sim, principalmente quando é uma escola e se tratar de Mug, né? É uma escola grande, uma escola que ela proporciona na avenida quase que o nível de Rio de Janeiro, nível de São Paulo. Até porque, assim, as pessoas já estão acostumadas, quando a Mug chega lá na concentração, a pessoa já espera ali a Mug, né? Uma escola maior, a Boa Vista, outras escolas. Então, quer dizer, é uma cobrança aí entre si mesmo, da própria diretoria, da própria pessoa que mora aqui na comunidade e dos próprios artistas que são contratados pra cá, né? E a gente fica na responsabilidade de mostrar o melhor, o melhor trabalho aqui onde a gente é contratado. Bom, depois de trabalhar tanto, principalmente nessa reta final que vocês viram hoje, trabalham direto aí, vocês ainda têm aquele pique de ir na avenida, assistir o desfile, ver sua obra lá? Eu, particularmente, eu tenho visto, na verdade, só na concentração, o meu trabalho, na verdade, ele acaba quando o último carro entra na avenida. Eu já estive dentro da avenida, mas dentro de um carro alegórico, fazendo movimento no boneco. Eu nunca participei da festa, né? Mas eu participei, cheguei a entrar na avenida, assim, dentro de um carro alegórico. É o único jeito que tem, né? Você não tem vontade de, de repente, assistir, ver sua obra lá, toda exuberante? Ou porque realmente sempre teve algum problema pra você estar lá trabalhando? Deve ter tido algum ano que não teve problema nenhum que você pôde assistir, não? Sim, já houve, já houve, inclusive aqui mesmo, né? Que chegou num período que quase uma semana antes já estava quase tudo pronto, né? Mas o único problema, um problema não, uma coisa que todas as escolas passam por isso, é a concentração. Concentração, principalmente aqui, que é em Vila Velha, tem que transportar o carro pra Vitória. E é muita coisa de encaixe, né? Carros altos que tem que elevar, muitas peças que se colocam na lateral do carro. Então isso, na verdade, vai cansando, vai cansando a gente. A maioria dos artistas saudadores que estão com a gente, né? Entre, dos 100%, apenas 10% desfila. Os outros não querem saber, querem saber descansar, né? E eu tô nesse meio. Bom, eu imagino, mas qual a sensação pra você que fez aquela escultura, que ajudou a fazer todo aquele monumento? Principalmente escolas, como você mesmo falou, muito grandiosas, tal. A Piedade, que também veio fazendo um ótimo trabalho no Carnaval de 2017, tem a Boa Vista. Qual o sentimento de vocês quando vocês vêm tudo pronto ali na Avenida? O sentimento, na verdade, é de dever cumprido, né? Na verdade, é um sentimento mais racional, né? Nem pra mim, né? Meu pensamento é uma coisa mais racional, não é emoção. Que eu cheguei a perceber em alguns momentos, quando a gente trabalhava pela emoção, muitas coisas deram errado. Muitas coisas deram errado. Então, é um momento, na verdade, nesse período de concentração, que é um momento de concentração mesmo ali. Todo mundo tá trabalhando junto pra gente montar os carros e tudo, né? Depois que vê a escola já saindo do lugar, já entrando na Avenida, é um sentimento, vamos dizer assim, de dever cumprido. Dever cumprido e ver o trabalho e as pessoas se abraçando, dando um ok pra todo mundo, todo mundo feliz. Quer dizer, o melhor momento é esse, é de ver o nosso trabalho sendo completo pra Avenida. O pior de tudo, como eu já vi, já aconteceu comigo também, de a escola ir saindo e algumas peças ficam pra trás. Quer dizer, há um sentimento de tristeza por causa disso aí, que o carro não saiu totalmente 100%. Mas o bom de tudo é que quando o carro sai 100%, aí a alegria é maior, né? Bom, Gildo, imagino que você tem uma equipe, vocês são quantos hoje fazendo esse trabalho aqui na Moçadinha da Glória? Que nesse carnaval você tá trabalhando só aqui, no caso? Sim. Hoje nós somos em oito pessoas, né? Incluindo soldadores, né? Que nós temos um amigo que trabalha com a gente, o Vaguinho, que ele tá encabeçando a parte de solda. Tem um outro rapaz que é escultor também, né? Que quando a gente tá trabalhando na parte de solda também, é que eu fico, na verdade, como se fosse pingue-pongue, né? Solda, a parte de ferragem, escultura, orienta algumas partes em madeira também, né? Na verdade, a gente faz o trabalho completo, né? Nós pegamos todo o trabalho, é o trabalho completo. Mas a equipe toda, ela se agrupa praticamente em doze pessoas ainda, né? Que é a parte pesada aqui, né? Que é ferragem, escultura e a parte de madeira. Bom, e a Mug vai tá vindo com quatro carros, né? Esse ano. Quatro carros, dois tripés. E esse ano foi uma coisa um pouco mais reduzida, né? Mas vai sair com quatro carros, dois tripés. Bem bonito, né? Bem elaborados. Grandiosos. Grandiosos. Vai ter algumas surpresas também lá. Não dá pra fazer muita coisa, né? Como os outros anos davam. Mas vai sair coisa bonita. Eu já fiquei sabendo e infelizmente não posso informar. Porque vão ter várias surpresas durante o desfile da Mocidade Unida da Glória. Não vai ser uma surpresa. Então vocês aguardem porque eles estão preparando um verdadeiro espetáculo. Né, Cê? É isso mesmo. Com certeza vocês vão se surpreender em muitas coisas que vai ser plantada na avenida, né? São coisas bonitas. Como sempre, né? Todos os anos, na verdade, vem se superando. E esse ano vocês podem esperar que vai ter coisa nova, coisa bacana pra vocês assistirem. Bom, Gildo, obrigado. Vou deixar ele trabalhar um pouquinho, galera, porque tem muito trabalho. O carnaval tá pertinho aí. Obrigado por esse bate-papo. Um ótimo trabalho pra você, pra sua equipe. Boa sorte pra Mocidade Unida da Glória, pra todas as agremiações. E, galera, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E me diz aí o que você achou dessa nova série Invadindo Barracões. Valeu? Como eu sempre digo, estamos de olho. E eu encontro vocês aí nas redes sociais. Invadindo Barracões. E aí Invadindo Barracões. Invadindo Barracões. E aí Invadindo Barracões. Invadindo Barracões. Invadindo Barracões. Invadindo Barracões. Invadindo Barracões. Invadindo Barracões.